E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, então passando aqui pra lembrar a todos que hoje rola a super live, a live do PodPAR a partir das 19h no Youtube, com os convidados de hoje galera, é o Fenômeno João Gomes e também o Tarcísio do Acordeon e ainda Vitor Fernandes, muita música e muita conversa aí no PodPAR ao vivo a partir das 19h no Youtube, claro vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhar galera, já deixei seu like para fortalecer o nosso canal, então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, gostou do vídeo, já deixe seu like, se chegou agora não é inscrito e assim inscreva-se e ativa aí o sininho e até o próximo vídeo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.